Vamos dar início à última prova do CCC. Cadê a torcida do Mário Alberto? Esposa! Esposa! Ok, ok, obrigado, obrigado. Vamos lá com isso que eu não tenho tempo a perder e nem muito menos paciência. Vai, Sãozinha. Eu tô torcendo pro empate, porque só assim eu continuo a minha greve. Protesto! Deixa ele. Sentem aqui, meus amores. Sentem vocês, por favor. Vamos começar. Nossa prova será de conhecimentos gerais. Ah, se for assim eu vou ganhar face, porque eu conheço geral e a minha cabeça é uma enciclopédia. Isso, vai ficar de enfeite na prateleira. Eu já sou mais rápido. Sou tipo a internet. É, que fica no fundo da sacanagem. Olha só, só pensa besteira. Esposa! Esposa! Como é que é? Desenvolva aí. Como é que vai ser esse negócio? Muito simples, Ronivaldo. Estão vendo esses sininhos aqui? Eu farei uma pergunta pra vocês. Quem souber primeiro, toca o sininho. Mas só depois da pergunta, ok? Esposa! Esposa! Boca, rapaz. Vamos começar. Primeira pergunta. Em qual batalha Alexandre, o Grande, morreu? Por favor, Ronivaldo. Na última! Na última. Pode ser a última. Ele não morreu? Ponto pra Ronivaldo. Perfeito. Tecnicamente, não é mesmo. Isso, ele é justo. Eu sabia. Isso aqui tá com problema. Morreuberto, calma. Você tem mais uma chance. Segunda pergunta. Em qual estado está a estátua de Rock Balboa? Estado sólido. Perdeu! O Anivaldo está certo ponto para ele. Não, 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 não. É na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos? Calma, esposo. Calma, mano. As pressão, mano. Calma. Calma. Você vai virar esse jogo, mano. Tu tem torcida, mano. Esposo! Esposo! Solzinha, a turcinha está me desconcentrando. Isso é choro de perdedor. Aramel, meu amor, vamos ajudar ao Mário Alberto? Você pode continuar fazendo o seu servicinho? Tá bom, né, mano? Nós torce de longe, mano. Nós torce de longe. Eu quero saber qual é a desculpa dele agora. Mário Alberto, meu amor, mas essa é a última pergunta. Sua chance da virada vale três pontos, ok? Virada. Como foi assinada a independência dos Estados Unidos da América? Por favor, Mário Alberto. Com a caneta? Errado, Mário Alberto. Você está eliminado. Anivaldo, se você acertar essa, você será o novo líder. Ah, não acredito, eu não acredito. Isso é muita humilhação, meu Deus. É uma pena, né? Acertou, Ronyvaldo. Foi com uma pena que foi assinada a independência dos Estados Unidos. Ronyvaldo é o novo líder. Eu sou o novo líder. Eu não acredito. Chaco líder. Chaco líder. Chaco líder. Calma, Mário Alberto, meu amor. Lembre-se que dessa forma, meu lindo, nós teremos mais tempo para uma massagem. Protesto! Protesto! Chaco! Protesto! Protesto! José Bisson, acabou o seu protesto. E foi? Porque nós já temos um novo líder? Ronyvaldo Vadinho! Chega o líder! Mário Alberto, ele foi eliminado e eu agora sou o novo líder da casa. Fui eliminado por trapaça. Calma, Mário Alberto, por trapaça, mas você vai ter umas recompensinhas. Vamos lá dentro para vocês a recompensarem? É. Galegão, agora que eu sou o líder, o patrão, eu vou agir como empregado. Porque todo empregado gosta de quê? De férias. Então eu mesmo já começo me dando férias. Estou de férias? Como assim, meu amigo? Boninho não vai vir mais, não? Meu Deus do céu, a gente vai precisar fazer mais obra aqui do que galeria de arte. Estamos lascados. Por isso mesmo que eu preciso me repousar, me dar uma folga para mim mesmo, para livrar deste quebra-quebra, para poder receber o Boninho e ter uma reunião com um homem importante, né? Hermano, ó, pode ficar tranquilo. Já dei umas olhadas lá nos monitor, mano. As câmeras estão funcionando à pampa, ó. Só não conectei as câmeras lá do banheiro, né, mano? Não tem problema, jovem. Eu, como líder, eu lhe digo que banheiro não se usa câmeras. É, na real, não botei no banheiro porque o José Ebson mais cedo tinha usado lá e não dava para entrar, né, mano? Tivemos a descrição do cliente, então por isso é melhor desinstalar todas as câmeras. Você é louco, mano? Tive o maior trabalho danado, mano. As câmeria está lá, ó, está tudo rodando, tudo nos 4K, mano. Mas o Boninho pediu para ser indiscreto com os brothers. Ah, ele já mandou as mensagens, foi? Ah, foi. Ah, deixa que eu falo com ele, mano. Eu que indiquei e pedi para ele entrar em contato. Espera aí, como é? Tu conhece Boninho? Como é que foi esse negócio aí que tu conheceu o Boninho, hein? Ah, mano, Boninho é meu amigo, né, mano? Filho do Bonão, do BBB, né, mano? Sério? É, da baraca de banana da Brasilândia, né, mano? Ah, puta merda, meu irmão. E desmantelou. Aí eu perdo! E eu achando que era um cara importante, velho. E é importante sim, irmão. Ele tem o quarto maior de frutti da zona norte, mano. Meu Deus. Mas ele falou para mim que ia trazer os brothers? Os brothers que trabalham lá, mano. Que estava processando ele porque estava carregando as caixas pesadas, mano. Aí ele foi e trouxe o serviço de massagem para cá, mano. Para os caras relaxarem, sacou? Vem cá, velho. E para que essa descrição que ele pediu? Por causa da concorrência, né, irmão? Ele quer ser o primeiro hortifruti, irmão. A prestar esse serviço de massagem para os empregados. Ah, então pelo menos nós vamos ganhar dinheiro, né, com ele. Dinheiro, irmão? Não, irmão. Ele falou que é na parceria, mano. Ele vai pagar, mas vai pagar com as bananas, né? Ei, mas mudando de assunto um pouquinho aqui. Como não vai ter mais reunião importante, né? O SEF não vai mais tirar férias, né, SEF? E vamos aproveitar que o SEF ganhou a prova da humildade e dos conhecimentos para o SEF aplicar no CCC e fazer uma faxina que está precisando lá. Se vai lá no CCC, irmão, aproveita lá e já dá uma consertada naquele escano ali embaixo da pia, mano. Porque por hoje, ó, eu já parei. Venha cá, porra. Que porra é essa? Vocês vão querer mandar em mim agora, é? É o seguinte, SEFinho. Ei, SEFinho, né? Zozó, Zozébson, está entrando em férias. Chegou o meu tão sonhado momento dizendo que estão em férias. E o CCC é todo seu. Fica à vontade para fazer a faxina. Partiu. Férias. Não, irmão, calma aí. Não, irmão, também não faz essa cara triste assim, não, irmão. Chega a partir o coração, mano. Ah, para, irmão.